Vamos lá, a rocha, a rocha? A rocha? A rocha negra? Não é a rocha negra? Ou é a rocha negra? Que porra é essa, mano? Aí, mano, a rocha? Mas não é possível, 20 minutos mais tarde do acampamento de Udler, perto da aldeia do clã rocha negra. A rocha, mano. Puta que pariu, velho. A rocha negra, é isso aí. Obrigado, Blizzard. A rocha. Nunca pensei que eu fosse ver Sertanete no universo de Warcraft. Eu tinha um orque que me traiu. Ah, bem na hora, rapaz. Enviei dois dos meus melhores cavaleiros para conversar com o líder dos orques. Logo, devem retornar. Ah, deve. Tá aí. Maldição. Esses orques não vão se render nunca. Então vamos lá, destruir esses brutos. Já assisti sim, go. Lembre-se, Artas. Somos paladinos. A vingança não pode fazer parte do que fazemos. Se deixarmos que nossas paixões se transformem em sede de sangue, então nos tornaremos tão desprezíveis quanto os orques. Sim, Uther. Agora, se estiver se sentindo preparado, quero que você lhe dere o ataque. Eu? É claro. Vou permanecer aqui para impedir que essas feras repugnantes ameacem o acampamento. Não vou falhar. Sei que não, rapaz. Ai, ai, a rocha, né, mano? Caraca, o que nos aguarda nas próximas missões de nome? Depois de a rocha. Eu luto pela luz. Construa um quartel. Certinho. Yes. Jobs done. Sim, meu senhor. Yes, my lord. O que? Pronto para trabalhar. Pronto. Pronto para trabalhar. Mas agora não tem narrador. Ha, ha. Por que o Nandere está vestido de paladino, Zang? Porque ele está tentando largar a vida de bardo. Sim, meu senhor. Yes, my lord. Duh. Uma vez um cavalo me chutou. Doeu. Caralho. Duh. Duh. O que é isso? É Homer Simpson? Duh. 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 Homer Simpson? Achamos uma bruxa. Podemos queimar ela? Nossa, referência a Multipython. Sim, meu senhor. Duh. 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 Faz umas casinhas. Muito bem. Aqui. Certinho. Sim, meu senhor. Destrua umas coelheiras. Vai demorar um pouquinho pra voltar. Construa mais fazendas. Tô construindo. Eita. Tá fazendo falta legendário. É mais nostálgico. Ah, não, velho. Vamos curtir a dublagem, cara. É mó legal dublagem. Joguei minha fãs inteira da legendária. Tô vendo ser dublado inteiro, completo, em tudo, velho. Traduzido. Tô muito feliz de ver isso aqui, cara. Adoro a voz original, mas a dublagem tem seu valor, velho. Eu vim ajudar. Carepa cumprida. Requer mais ouro. A justiça será feita. More gold is required. A luz é a minha força. Eu vim ajudar. A justiça será feita. Não é fácil ser príncipe. Trarei honra ao meu pai e ao meu reino. Luiz, guie o meu caminho. Cara, deixa a legenda em português pra caso alguém não entenda enquanto eu estiver falando o que o cara tá falando. Aí já resolve esse problema. Tarefa cumprida. Pronto para a ação. Olha, tá bonitinho, soldado. Olha que bonitinho. Certo. Eu só acho que a ombreira tá baixa pros Patrogons Warcraft. Sei lá. Sei lá. Sim, meu senhor. Quero ver as unidades mortos-vivas, velho. Sério, tô meio curioso pra ver. É a próxima campanha, você me lembra bem a ordem. É humanos, mortos-vivos, orques e elfos. O que você precisa? Sem spoiler no chat, galera. Quem já jogou, sem spoiler no chat. Quem a gente não conhece. Sem spoiler no chat, por favor. E se alguém dos mods detectar spoiler, pode apagar. Tarefa cumprida. Eu já joguei, mas tô evitando isso. A cidade está sendo atacada. Meu Deus! Abre o moramento. Tá claro. Pronto para ação. O plano perfeito. O quê? Ah, sim, o soldado? Sim, meu senhor. Soldado, beleza. Certamente. Certamente. Tarefa cumprida. Preciso de mais soldado. Preciso de mais soldados. Sim, meu senhor. Amém. Aí, ó. Amém. Pronto para ação. Agora... Lá vem. Lá vem o Arrocha. A danção aqui na nossa frente. Chamar para o... Duelo de dança. O quê? Muito bem. Paladino tolo. Os bruxos do clã Rocha Negra se pronunciaram. A Rocha. A Rocha. Em breve, os demônios choverão dos céus. E esse mundo miserável arderá em chamas. Sim, já ouvi essa conversa antes. Vocês, Orques, nunca aprendem. Foi só uma imagem espelhada. Droga. O que esses patifes estão aprontando? Eu vou fazer na hora, hein? A hora da ruína se aproxima. Que esse Helis sacrifício aplaque nossos mestres demoníacos. Seus desgraçados. Vocês nunca vão escapar. E morreu. João. Matem os Orques. Matem todos. Pronto para ação. Não pode. Um plano perfeito. Só pode falar da missão que eu estou jogando agora ou missões anteriores. Certamente. É claro. Certamente. Um plano perfeito. E aí, galera? Pela honra. Feo anão, feo anão, feo anão, feo anão. Veio participar da nossa caçada? Vamos. O que vocês anões estão caçando nesta região? Estamos caçando dracos negros. Dizem que o sangue dos dracos pode colocar encantamentos de fogo em armas. Os encantamentos de fogo que vocês procuram podem ser úteis. O nome da fera que estamos caçando é Serinox. Com teu auxílio, o monstro não terá chance. O que é? Nossa, um que eu achava dublagem bizarra era o do girocopter lá. Estou curioso para ver como é que ficou na dublagem. Eu achei uma bizarra a voz dele. Lucario, quem diria? Boa aliança. Rapaz, eu só estou seguindo a ordem. Não é uma opção de jogar com ela, não. Lançador de machado troll. Esse troll é aquele bichinho normal. Não, não é da unidade nova. Não era assim. Eu duvido que seja unidade nova. Eu acho que é só aqueles creeps. Os neutros. Vamos caçar o de gargão ali. Tarefa cumprida. Alguém repara aquela torre para mim. Por favor. Está reclamando? Vou tirar seu emprego. Um plano perfeito. Mas o que precisaste? Mas eu dou um jeito nisso. Eu só vou conseguir caçar com vocês aqui. Mas claro. Certo. Essa é bucha de canhão só. Um plano perfeito. Mas o que precisaste? O que precisaste? É anão gaúcho? Tarefa cumprida. Olha anão gaúcho. Olha anão gaúcho. Do que você precisa? Sim senhor. Deixa eu deixar uma galera aqui. Aqui né. Porque senão a gente vai se atacar. Requer mais um. É garão gaúcho? Sim senhor. Tu tens um alvo? Tu tens? Este é? Meu fazedor de barulho. Ah esse é meu pau de fogo. É referência a um outro filme que eu esqueci o nome. Cadê meu trago? Não atire esse troço em mim. Cadê meu trago? Pesquisa conclui. Certamente. Sim senhor. É claro. Olá dragões. Tarefa cumprida. Pela honra. Atira. Sou teu braço. Um plano perfeito. Certamente. Pela honra. Tu tens um alvo? É claro. Sim senhor. Ouçam me desafiar. Cala a boca. Vocês mortais ficam mais imprudentes a cada geração. Vamos levar o coração de volta para os anões. Um plano perfeito. Vamos lá. Nossa cidade está sendo atacada. Tem um alvo? Sim meu senhor. Não tem um alvo. Pesquisa conclui. Mas estou pronto para atirar. Sim meu senhor. Não tem uma torre não. Está aí o coração. Um plano perfeito. O coração para o senhor arrocha aí. Pela honra. Um plano perfeito. Agora vou reforjar tuas armas para atacar com calor calcinante. Um plano perfeito. Tarefa cumprida. Obrigado amigo. Certamente. Aí o arbre de fogo. É claro. Mas ela dá um jeito nisso. Vocês eu vou deixar defender aqui mesmo. Hora de demandar. O que você precisa. Vocês vão ficar aqui ó. Segura bloqueando aqui. Certo. Como é que é que mantém? É claro. Basta falar. Certo. É claro. Sim meu senhor. Deixa ninguém passar aí. Certo. E você do outro lado. Mais um aqui. Mais um, dois, três vezes. Pesquisa concluída. Basta falar. Tarefa cumprida. A caminho. Tinha um mapa que eu adorava jogar o mapa customizado. Que era de roleplay né. Então você ficava tendo que interpretar. Mas eu dou um jeito nisso. Aí tinha diversas raças lá de um universo que eu sei lá se existe mesmo. Nem lembro o nome. É Titan Land lá no mapa. Mas eu dou um jeito nisso. Era muito legal. Tinha muitas raças diferentes pra você customizar a base. O cara uma quatro. E a galera levava o roleplay muito a sério. Era muito legal de jogar. É claro. Certo. E eu vou treinar o inglês também. Mas eu dou um jeito nisso. Certamente. Caraca. Como é que vocês me acharam até fora? A cara é a potência dele então. Plano perfeito. Plano perfeito. O Murloc tá muito bonitinho também velho. Tá muito bem definido agora. Era um bicho mega estranho. Agora tá até bonitinho. A carinha foi comprida. O plano perfeito. Ah, já tá aqui. Pela honra. As unidades orcas são mais fortes, porém também são as mais caras. Tô ligado. O plano perfeito. O plano perfeito. Mas tô pronto pra atirar. Quero ver atacar a minha base agora. Do que você precisa? Puder, você nem vai precisar fazer nada. É claro. Fica de férias aí. Já tem gente suficiente pra cuidar aqui. Basta falar. Não consigo clicar no chão direito aqui. Certo. Quero deixar bonitinho. Sim, meu senhor. É, deve ter tão legal montar a base bonitinha no Warcraft. Eu não sei porquê. O Warcraft é um dos jogos que eu gosto de montar a base bonitinha. Pela honra. Certamente. Não vou comprar ele em cima deles agora não. Vem pra cá. Explorar o mapinha. Certamente. É claro. Vela honra. Do que você precisa? Um plano perfeito. Tem uma coisa aqui. Ahá, uma estrada escondida. Ahá, não tem nada. Caraca, onde eu tô indo? Ixi, achei um plano perfeito. Não, não tem os Wargains. Os Wargains vieram depois do Warcraft 3, gente. Certamente. Então não tem. Isso aí depois do Warcraft 4. Quem sabe se lançar o Warcraft 4 com as vendas desse aqui? Vai vender. Vai vender pra caralho esse jogo. De certeza. Não é possível que ele não vá comprar. E aí, às vezes eu pensei. Puta, a gente devia ter feito o Warcraft 4. Em vez de fazer 37 expansões por Warcraft, né? É claro. Vamos esperar que eles pensem assim. Certamente. Pela honra. Os barracos e os acampamentos podem tropar itens. É verdade. Bem lembrado. O fião miserável. Um plano perfeito. Sim, os Terraniais tem. Mas o Wargain tem. Pela honra. Um plano perfeito. A defesa. A defesa. Vai fora, vai fora. Deixa ele segura. Eu vou deixar a capa na minha vida. A roda, ele vai brincar. Alcança a galera aqui é meio ruimzinha. Certamente. Já dá pra atacar o carinha ali já. Não tem mais nada pra explorar aqui. Eu acho que tem um caminho aqui. Vamos ver aqui. É claro. Tem que explorar o mapa inteiro. Então vamos lixar no chat igual ontem. Não tem que esquecer de explorar um pixel preto no mapa. Pela honra. E aí galera, tudo bem? Claro. Certamente. Basta falar. Sim, meu senhor. Certo. Basta falar. Plano perfeito. Morre. Não. O que você precisa? Basta falar. Pela honra. Tá muito fácil. Bota no edifício? Não, obrigado. Eu sei que missões me aguardam e... Não tô afim. Eu sei como é que a máquina tá passeando essas missões. Obrigado, mas eu dispense. Fica à vontade, no entanto. Pela honra. Isso aqui é igual a StarCraft, rapaz. A máquina rouba de forma... Jura, João. Ele já é roubado normal. Você jura que ele tá roubado no edifício. Você jura, juradinho. Rushou, rushou, rushou. Pela aliança. Até é uma coisa que eu nunca vou falar. Embora eu tenha acabado de falar. Puxou, rushou, rushou. Pela aliança. Pela aliança. Avançou. Fechei da aliança. Avançar, avançar, homens. Avançar. Expurguem este maldito Ork. Meu Deus, ele é um ninja. Pela aliança. É claro. Não há mais redenção para vencer. Certamente. Pela aliança. Mata ovelha. Mata ovelha. Não. É um porco, na verdade. Não é uma ovelha. E aí, do aliança. Muito bem, rapaz. Foi uma grande vitória. Não sei, Uther. Os Orks estavam sacrificando moradores. Acho que eles estavam tentando evocar demônios. Tenha fé, rapaz. Esses Orks estão se apegando a tradições moribundas. Nós derrotamos os demônios deles há muito tempo. Vamos para casa. Foi um longo dia. Cara, como é que será que está a amiguinha do Arthas? Acho que ela aparece agora.